Beleza galera, a gente vai estar iniciando aí os cortes né, onde vai estar sendo inserida e a nossa eletrônica, aqui a bateria, aqui é o receptor, aqui é o motor e aqui os servos. Vamos estar usando duas ferramentas, vamos ver essa daqui ó, consiste em uma madeira né, vocês pegam qualquer madeira aí que você tiver em casa pequena, eu inseri aqui na ponta, como vocês podem olhar aí ó, isso aqui é um arame de guarda-chuva, ok? Eu fiz aqui, essa voltinha nele aqui, inserei dentro da madeira aqui, batendo com o martelo e fiz essa, aqui a gente vai estar esquentando essa ponta, para estar cortando aqui onde vai os nossos servos e esse maior aqui ó, a gente vai estar esquentando a ponta também no fogo, aqui no fogão, para estar fazendo aqui da nossa bateria, para estar cortando aqui da nossa bateria e do nosso receptor aqui, é esse maior aqui galera, beleza? Então vamos lá, aqui já está a medida da bateria, vou estar começando aqui pelo corte na bateria, depois a gente vai passando por os outros cortes aí, ok? Então vou esquentar o ferro aqui, inserir aqui e fazer o corte. Pessoal, tomem aí cuidado com o fogo, viu? Pode se queimar aí, então muito cuidado aí. Se vocês notarem aí que estiver bem quente aí o arame, vocês podem tirar e estar inserindo aqui no isopor. Vamos lá? Vamos iniciar o corte aí galera, das nossas cavernas aí para a eletrônica. Vocês vão de pouco, aqui já saiu um pedaço, vocês vão de pouco pessoal, não precisa, porque aqui vai esquentar e vai, vamos supor, vai esfriar também, vai esquentar muito rápido, mas vai esfriar rápido também, então vocês vão de pouco aqui tirando. Um tamanho bom. Tirar mais um pedaço. E aí pessoal, um pedaço aí, ó. Esse a gente consegue terminar agora, galera. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos estar medindo aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver aqui a bateria COPE. É isso aí mesmo. Agora é só dar um arremate aqui onde ficou as rebarbinhas. É isso aí mesmo que a gente queria. Só vou fazer um aqui no cantinho, ó. Para os fios passarem aqui. Com esse aqui menor. Mas, ó, ficou assim, ó. Aqui onde vai passar os fios aqui. Perfeito. Vamos fazer agora aqui, ó. Da nossa caverna aqui. O nosso receptor vai inserir aqui dentro, pessoal. Pode cortar mais aqui para cortar menos aqui. A gente acerta aqui no fogo mesmo. Debaixa mais um pouquinho. Então, tá pronto aí. Onde vai o nosso receptor aí já tá pronto. A caverna do nosso receptor aqui já tá pronta. A caverna da nossa bateria também já tá pronta. Agora vamos estar fazendo aqui. Aqui vai ser cortado, pessoal. Bem. Deixa eu virar aqui. Vai ser cortado só um pouquinho. Só para onde vai ser encaixado aqui o montante do motor. Pouca coisa. Ó, pessoal. Aqui tá pronta. Só um pouquinho. Só para marcar. Né? Então. Bom, nossa caverna aqui da eletrônica tá pronta. Da bateria tá pronta. Do motor tá pronto. Agora vamos fazer as cavernas do... Dos nossos servos. Eles vão esquentar essa aqui, pessoal. Essa menor aqui, ó. Insire. Faz o corte. Tira. Pega um servo de vocês aí e tensa, pessoal. Vai ver se tá. Tá no certo aí. Ficou um pouquinho apertado. Vamos ver agora. Olha. Ficou beleza, galera. Vem. Pode dar só mais uma afundadinha. Beleza. Vamos fazer o do outro lado aqui. Isso aqui, pessoal. Vamos testar. Pessoal, acabei aí de cortar a caverna da eletrônica da asa, né? Como vocês podem observar aqui, ó. Aqui é a caverna do montante do motor. Caverna do receptor. E caverna da nossa bateria. Aqui dos servos. Lado... Lado direito. E lado esquerdo. Ok? Eu coloquei essas madeirinhas aqui, pessoal. Porque eu não gosto de servos colados. Quem sabe quem teve... Aero modelo caiu, quebrou... As engrenagens dos seus servos. Sabe como é complicado tirar servo colado de isopor. Acaba arrancando até um pedaço aqui, fazendo um estrago. Então, eu coloco essas madeirinhas aqui, ó. Vocês cortam um pedacinho de... Dois centímetros, um centímetro e meio. Fazem um furinho aqui, onde vai ser parafusado o servo. E cola com cola quente. Isso aqui é um Eucatex 3 milímetros. Dá super certo aí. Funciona super bem. Bom, é o seguinte. Aqui já tá tudo ok. Vou tá iniciando aí na nossa... Como que eu posso falar aí? Na nossa entelagem, né? Vou tá iniciando. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu coloquei aqui uma longarina de vareta de fibra de vidro. Pra hora... Eu gosto de jogar, segurar muita asa aqui e jogar. Então, pra aqui ficar reforçado. E achei que o bico também, o nariz aqui da nossa Zag... Ficou bem frágil. Então, eu coloquei uma longarina aqui de fibra de vidro também. Essa aqui é de dois milímetros, galera. Dois milímetros. Fez tipo... Dá uma olhadinha aí. Fez tipo um V. Ficou tipo um U. Ficou bem resistente. Então, eu vou tá colando aí os nossos elevons. Fazendo a entelagem da nossa asa. Né? Vou... Essa asa aí pra voar o quanto antes. Uma coisa que eu queria falar aí... O pessoal aí que participa... O Dito postou aí nos comentários... Né? Do CG da nossa asa aí... Que ele tirou o CG da asa dele... Somente com os elevons e com a bateria. Então, eu acho o seguinte... Você tem que agregar o peso da eletrônica na sua asa. Porque aqui, ó... Você pode tá usando um motor 2200 da TURNGE... Que é bem mais pesado que eu vou usar atualmente... Que é um EMAX de 1450KV... Pra iniciantes. Então, o TURNGE seria bem mais pesado. E outra coisa... Você pode tá usando uma bateria um pouco maior... Então, você teria que mexer... Se você tivesse uma bateria um pouco maior... Teria que mexer nisso aqui também. Então, não é bom muito seguir a risca... Nessas medições aqui... Porque você pode fazer um combo da sua eletrônica... Que você tiver em mãos aí... E eu acho que agregar o motor aqui pra tirar o CG... É mais interessante. Daria mais certo. Então, Dito... A minha dica fica aí... É bom agregar esse peso aí... Pra tirar o CG mais corretamente. Mas, obrigado aí pela sua participação. E agradeço a todos também que participam aí dos vídeos, ok? Com seus comentários. Bom, pessoal... É isso aí... Espero que tenham gostado... Do vídeo... Dá um like aí... Né? Se inscreva no canal... Adicione os vídeos aí aos favoritos... Ajuda a gente aí no canal... Então, é isso aí... Participem sempre do canal... Até mais... Até a próxima... Valeu... Tchau... 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 Tchau...